Boa tarde Jardim 3, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje é quinta-feira, nossa semana está quase chegando ao fim, mas ainda temos história para o dia de hoje. Isso mesmo, essa semana estamos dedicando todinha a escritora Bia Bedrão. Já conhecemos um pouquinho sobre a vida dela, escutamos uma linda história na terça, ontem fizemos uma aula de artes bem legal e hoje vamos ouvir mais uma história. Espero que vocês prestem bastante atenção e escutem com muito carinho, porque essa história é muito bonitinha. Combinado? Vamos lá então para mais uma história de Bia Bedrão? Ah, o Biduim ficou feliz, mas eu não sei aqui o que está acontecendo com esse sapateiro. Era uma vez um sapateiro que não conseguia mais vender nenhum sapato, porque ele estava velho. Ninguém mais queria comprar os sapatos dele. Olha, e o sapato que ele fazia era tão bonito, mas agora ele não conseguia mais fazer um sapato assim, ó. Ele não conseguia, mas antigamente todo mundo queria comprar os sapatos dele. Aí ele falou, eu agora estou pobre, eu só tenho dinheiro para comprar esse pedaço de couro que eu vou botar aqui na minha bancada. Vou cortar, vou modelar, mas eu não estou com força para fazer, eu vou dormir. E foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, sabe o que estava lá na bancada dele? Um par de sapatos lindos, parecia até mágico. Ele falou, o que é isso? Quem fez isso? Aí ele vendeu. Todo mundo queria comprar aquele par. Com aquele dinheiro ele comprou mais dois pedaços de couro. Cortou. Modelou. E foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, o que é que tinha lá? Dois pares de sapatos lindos. Gente, mas eu nunca vi tão bonito. Ele vendeu o sapato e com o dinheiro ele comprou mais quatro pedaços de couro. Cortou. Modelou. Modelou. E deixou em cima da? Da mesa da bancada. No dia seguinte, quando ele acordou? Muitos sapatos lindos. Muitos sapatos lindos. Ai, e ele vendeu, ganhou muito dinheiro. Aí ele falou assim, quem é que está me ajudando de noite, hein? Será que é? Sei lá. Não, mas quem será que sabe fazer sapato de noite? Já sei. Mulher, vamos esconder aqui. Vamos esconder aqui. Quando der meia noite, deve aparecer alguém. Vamos ver quem era, hein? Ele se escondeu com a mulher que era costureira atrás da biblioteca da cortina. E o relógio deu meia noite. Quando deu meia noite, apareceram dois anõezinhos desse tamaninho. E começaram a fazer sapatos assim, ó. Costura, fura, martela, bota a fivela do lado de lá. Capricha no acabamento, sapato mais belo no mundo não há. Costura, fura, martela, bota a fivela do lado de lá. Capricha no acabamento, sapato mais belo no mundo não há. E botaram os sapatos e saíram correndo pela janela. Lindos os anõezinhos. A mulher do sapateiro falou, meu marido, os nossos amigos anõezinhos estão muito mal vestidos. Vamos fazer roupinhas pra ele, casacos, camisas, coletes. E você vai fazer dois pares de sapatos. Agora que eu quero ver, criançada, se os anõezinhos eram desse tamanho, qual vai ser o tamanho do sapatinho? Como? Isso. Já pensou fazer um sapatinho assim? É. Olha, muito bem. O sapateiro resolveu fazer os mais lindos sapatinhos menores do mundo, cantando assim com a mulher. Casacos, camisas, coletes, meias de lã, quatro sapatinhos. Estamos muito agradecidos aos nossos amigos, os dois anõezinhos. Casacos, camisas, coletes, meias de lã, quatro sapatinhos. Estamos muito agradecidos aos nossos amigos, os dois anõezinhos. botaram as roupinhas na bancada e se esconderam pra ver se os anõezinhos iam pegar roupinha. Quando deu meia noite e eles ouviram a badalada do relógio, os anõezinhos entraram e viram que ao invés de couro pra fazer sapato, tinha as roupinhas lindas deles. Olha, gente, eles se vestiram, ui, 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 desse tamaninho. E foram embora. Sabe por quê? Eles sabiam que o sapateiro não precisava mais deles. É. Eles foram fazer um bem em outro lugar, de noite. Talvez sem ninguém saber. Sabe por quê? É sonho, é realidade Que a gente mistura sem nunca parar Quem sabe o valor da amizade Tem sempre uma boa história pra contar É sonho, é realidade Que a gente mistura sem nunca parar Quem sabe o valor da amizade Tem sempre uma boa história pra contar É sonho, é realidade que a gente mistura sem nunca parar Quem sabe o valor da amizade tem sempre uma boa história pra contar Gostaram do Jardim 3? Eu particularmente amei essa história Achei muito lindo esses dois anõezinhos que vão ajudar esse sapateiro Que já não tinha mais condições de confeccionar seus sapatos E também essa história nos mostra que devemos sempre, sempre, sempre ajudar o próximo Não é mesmo, Jardim 3? Quem aí ajuda o próximo? Seja numa atividade, seja numa tarefa de casa ou até mesmo na rua É sempre importante a gente ajudar o próximo, combinado? Espero que tenham gostado dessa história E que vocês voltem amanhã pra fazer atividade de artes juntinho com a Tia Tamiz Combinado? Um grande beijo e tchau, tchau, Jardim 3 Até amanhã com muito carinho Fiquem com Deus!